oi para todos sou michel vou falar um pouco português então para as pessoas que não me conhecem sou michel da francia e vou falar das cinco colchões que são estranhas para um francês como eu do brasil cinco colchões estranhas do brasil não digo que está mal que está bem só vou dizer que são estranhas então é para começar tenho que dizer que vou falar de cinco colchões estranhas do brasil mas brasil é um país muito grande não vou falar de todo o brasil porque é muito grande então vou falar mais das colchões que eu conheço o sul do brasil rio e são paulo sou o sul do brasil então vamos vamos começar agora coisa estranha número um o cristo redentor então eu achava que caminhando trilhando no centro da cidade é uma pessoa poderia ver o cristo mas caminhando não é possível ver ele algumas partes é possível mas normalmente se você vai no centro na copacabana não isto está muito muito longe é não sei porque eu achava que há em qualquer parte de rio foi possível mas não é assim você tem que ir muito longe para ver ele então para mim foi uau onde está o cristo coisa estranha número 2 o café o brasil é o maior exportador do de café do mundo depois está por colômbia e depois vietnam e eu estava no rio e você não pude ver muitas lojas de café você não vê muitas pessoas bebendo café então não sei se os brasileiros do norte tem mais café que no sul não sei não sei se os brasileiros querem mais beber café na casa porque eu não fui para nenhuma casa de um brasileiro então não sei mas por exemplo se você vai para colômbia você vai muita muitas lojas e juan baldez ou uma muita starbucks coffee mas no brasil não não vemos muito no rio e então não sei se eles gostam mais de beber na casa mas na rua não não se vê muito café a verdade coisa estranha número 3 a comida não vou falar da comida brasileira o churrasco por exemplo que é muito delicioso não vou falar de dos restaurantes que tem que tem que pesar os gramas para comer então você tem que ir a um restaurante a gente ele diz quantos quanto costa 100 gramas por exemplo não não me lembro dois reais três reais para 100 gramas então é muito estranho porque você tem que escolher a comida e depois você quando tem toda a comida no prato você tem que saber quanto pesar todo aqui é o serviço aqui é o serviço e como vai as ticas e não sei vamos tomar outros ingredientes não sei qual vai ser por exemplo o atarji vamos ver quanto costa todo o prato e já podremos ver o prato muito obrigado 28 reais é algo muito preciso então mais você vai comer mais vai ser carinho mais você vai saber depois quanto é ao final então para mim é muito estranho nunca vi isso na vida coisa estranha número 4 a organização as cidades são muito organizadas não conheço qualquer cidade mas Rio, São Paulo são cidades que já para mim são quase Europa muito organizado e também mais pessoas então um brasileiro ou uma brasileira são pessoas muito amáveis muito abertos e respeitosas mas não sei como dizer são um pouco também mais sérios por exemplo quando um turista vai para Colômbia, Peru as pessoas são mais mas olá gringo como estas? falando em espanhol ai como vai tudo os brasileiros são mais sérios são mais organizados talvez não sei como explicar não digo que está mal ou bem mas que são um pouco mais sérios eles não vão falar muito como turista são muito amáveis vão ajudar e tudo mas não são ai como está e de onde nós são mais sérios ai você de onde? de onde você? não sei como explicar mas um pouco mais sérios que outros países da América Latina e não digo que está mal ou bem mas é assim mas os brasileiros sim são muito muito amáveis ótima coisa estranha coisa número 5 é a policia a policia é impressionante assustadora eles parecem máfia um rosto de máfia eles não são muito amáveis eu estava trilhando e perguntando a um policia por favor você sabe onde está está em direção eles eu acho que é ali então não são assim é uma vez são mais como um rosto de máfia assangados não sei como explicar mas e também são muito fortes são muito sérios são muito fortes porque eu acho que eles não tem que ser uma vez como as pessoas que roubam mas como os turistas podem ser mais de sorrir de falar mais bem assim mais alegres então não sei para mim não foi uma boa experiência falar com as policias do brasil então foram as 5 coisas estranhas do brasil eu gosto muito do brasil tinha que conhecer mais brasil e voltar então falei das 5 coisas estranhas mais do sul do brasil tinha que conhecer mais cidades Salvador, Recife, Belém muitas cidades Brasília então eu estava falando da minha experiência e eu gostei muito das pessoas gostei muito de tudo e e agora desculpa se eu falo mal português se você podia escrever para ensinar eu estou tentando aprender e melhorar meu português então muito obrigado para todos e viva brasil